Vasco Livre Conjunto, Grupo Corpo de Baile Kids, Ópera Balé Boiabá. Coreografia Tutti Frutti, coreógrafas Fernanda Frente e Mayla Weber. Coreografia Tutti Frutti, coreógrafas Fernanda Frente e Mayla Weber. Coreografia Tutti, coreógrafas Fernanda Frente e Mayla Weber. Coreografia Tutti, coreógrafas Fernanda Frente e Mayla Weber. Coreografia Tutti, coreógrafas Fernanda Frente e Mayla Weber. Amém. 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 Amém.